Estamos vendo aqui a colocação da piscina, o guindaste já está se posto no lugar. Vamos ver o cuidado do dono da casa e o guindaste está fazendo aqui, o operador do guindaste com bastante cuidado levantando a piscina em Rio Preto, um trabalho eficiente do operador e também do dono da casa para poder fazer o serviço bem feito, um gosto que ele tem de pôr a piscina em casa e assim poder usufruir ele e a família o bom gosto de ter reunido sempre a família. Por isso é muito bom a gente imitar pessoas que têm assim uma vontade de agradar a família e ter o lazer em casa mesmo. Nessa época tão difícil é bom a gente fazer, pensar, raciocinar. E aí vamos ver se vai tudo bem. Aparentemente sim. Os vizinhos, as pessoas do lado, a gente faz um barulho e desculpe os transtornos, mas é necessário. Quando for o vizinho fazer na casa dele, também ele vai ficar na mesma disposição, visto que é uma pessoa bondosa, uma pessoa que realmente se importa. Ele está fazendo isso, ó, como que o operador do guidado está fazendo o serviço bem devagar para não dar acidente e assim a gente vê que está sendo bem sucedido. Então, quando a gente for fazer, não esquecer de fazer isso. Fazer as coisas com prudência, com cuidado, sabedoria para que tudo corra bem e assim dá certo para todas as coisas que vai fazer. não é só com piscina. Qualquer coisa que envolva segurança, para que nada de mal ocorra. E aqui, no caso, com essa gravação que ainda mandou, é muito bom a gente ver como que ela pegou e pôs isso para acontecer essa piscina no local certo, com o jeito certo, com o cuidado certo. Olha que bonito que é, é um serviço bem planejado, né? E com o cuidado e a pessoa que é profissional na matéria, que já é colocador de piscina há muito tempo e que não vai falhar nesse sentido. A gente fica na expectativa de não dar nada errado. mas, nesse caso, não deu errado. Então, é muito bom a gente ver esse serviço, assim, em Rio Preto. Rio Preto é uma terra boa. Eu nasci vizinho, eu sou raiz de Potirendaba. Tenho muitos parentes em Rio Preto e também em Potirendaba. inclusive, meus tios, meus primos, né? A Gi, que é perfeita lá em Potirendaba. Então, a gente fica contente que aí, nessa região, tem trabalho assim, eficiente, procura fazer o jeito melhor para a população. E é um serviço que é caro, mas é compensador, né? Então, vamos aguardar quando essa piscina já estiver no lugar, com a água e tudo. aí nós gravaremos de novo e mostraremos para vocês, no próximo vídeo, como que ficou essa bela piscina no local certo e assim poder usufruir a família da pessoa nessa piscina com seus parentes, seus amigos. e é muito bom a gente ver que, realmente, as pessoas que fizeram isso, teve um bom senso de fazer o negócio com segurança e assim ser bem sucedido o trabalho. Todos trabalham, quer no didácio, quer em tudo, quer em firma, em qualquer lugar, precisa ter muita atenção, equipamento de segurança, para nada de mal acontecer em toda ocasião. Então, fica assim, eu alerto a todos os que prestam serviço, quer de placa solar, sistema solar, quer de piscina, quer de qualquer coisa que vai fazer na casa dos outros, que exige segurança, para tudo dar certo. E o dono da casa ficou satisfeito com o serviço da firma que coloca piscina e a gente pode também contratar essa firma, para ser bem sucedido, igual foi aqui em Rio Preto, a pessoa pôs essa piscina na casa, né? Então, agradecemos os vizinhos, os amigos, as pessoas de volta, os todos, tudo. Então, canal... Natal Calado. Natal Calado. Aí. Você que não se inscreveu aí, se inscreve para aquele like lá no canal do Natal. O Natal é gente boa. Aí. Olha a ajuda da gente aí. Falou! Então...